Olá, eu sou Sidney Souza e este é o canal do Teólogo Ortodoxo. Quero falar com você que assiste esse vídeo, mas ainda não é inscrito no nosso canal. Considere a possibilidade de fazer a sua inscrição agora totalmente grátis. É só clicar aqui embaixo em inscreva-se. Aproveite também para clicar no sininho para receber notificações sempre que nós postarmos novos vídeos. E, clicando no gostei, clicando no joinha que está aqui embaixo, você estará dizendo ao YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas. Ou seja, você vai nos ajudar a levar essa mensagem para alguém que está um pouco mais distante. Portanto, inscreva-se no nosso canal, curta este vídeo, e você estará ajudando a levar essa mensagem para alguém que está um pouco mais distante. E aí Obrigado.